E aí, Danilinho? Galera, levantem suas plaquinhas. O que aconteceu no Tiratema de hoje, num grande jogo entre Atlético de Bilbao e Barça, na Supercopa da Espanha? E aí, galera? Opa, todo mundo na letra A, hein? Todo mundo acha que foi marcado o pênalti? Vamos ver? Vamos ver a resposta correta na quadradinha da tela? Opa! Sobrou para o Ibra. Gol! Gol! Mas peraí, o que acontece, Juizão? Ó, o Juizão dá um pênalti claríssimo e evidente. Na verdade, que foi uma tesoura no Daniel Alves. E aí, quem? 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 Ele? Lionel Messi. Ele marca e esse jogo foi vitória de 3 a 0 do Barça, em cima do Atlético de Bilbao. Certo, galera? Na Supercopa da Espanha. Bom, daqui a pouco eu vou chamar o ranking, que eu quero ver quem está liderando o ranking nessa segunda-feira do nosso Dona da Bola, certo? Voltamos aqui e você também volta. Vem participar comigo, ser cliente de qualquer operadora em qualquer cantinho do Brasil. Melissinha Garcia no gás. Hoje é segunda-feira, eu estou animada, entendeu? A gente já começa a nossa semana falando sobre futebol europeu, ok? E aí, você quer participar? Tá aí, ó. Escolha o seu avatar, escolha o seu personagem interativo número 1, número 2, número 3, número 4 ou número 5. 4 e 5 representando a ala feminina do nosso programa, certo? Escolha o seu avatar, mande o número dele, o seu apelido que você escolhe, ok? Para 3440, certo? E você que já participou do nosso programa, já tem o seu nickname, é só enviar TV para 3440. 3440, ó aí, a galera pedala rapidas. A galera é rápida aqui no Esporte Interativo, certo? Beleza? Vou partir para a terceira pergunta. Estamos falando sobre craques do futebol europeu, destaque de hoje. Craques do futebol espanhol, nos campeonatos hoje mais concorridos, né não? E você acompanha tudo aqui na tela do Esporte Interativo, tem o Barça TV, não é bacana? Claro que é bacana, é muito bacana. Certo, galera, todo mundo preparado, já sabe participar, você cliente de qualquer operadora em qualquer cantinho do Brasil, ok? Você que está nos assistindo, nos apelido do seu controle remoto, para aqui, tudo bem? Vou me apresentar, eu sou a Melissinha Garcia, estou aqui, pedalando o dono da bola, o programa todo interativo, feito especialmente para você testar os seus conhecimentos sobre futebol, que a gente gosta. Certo, o tema de hoje é craques do futebol espanhol e você, para participar, é simples assim, preste atenção. Você cliente de qualquer operadora em qualquer cantinho do Brasil, escolha o seu personagem interativo. Está rolando aqui na tela, está vendo? Está rolando? Você escolhe, tem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Manda o número, logo em seguida o seu nome, para 3440 e você já está participando. Certo? Ok? Vou para a terceira pergunta, todo mundo preparado, ok? Preste atenção, o tema é craques do futebol espanhol, destaque para... Calma, terceira pergunta, que pinta na quadradinha da terra. Preste atenção, galera, o tempo já pode rolar. Qual desses jogadores ganhou a Liga dos Campeões por dois clubes? Ou seja, eu não estou perguntando quantos títulos esse jogador tem, eu estou perguntando quantos, né, em quantas ligas, né, por dois clubes. Qual desses jogadores ganhou a Liga dos Campeões por dois clubes? Certo, galera? Letra A, Masquerano. Letra B, Fábregas. Ou letra C, Piquet. E aí, galera? Olha a galera participando. Bahia no coração, Bahia que, ó, empatou com o Botafogo. O Bahia é guerreiro, hein? Clube de guerreiro mesmo, hein? Uma torcida toda especial, animada. Um beijo para toda a torcida do Bahia, hein? Um beijo também para toda a torcida do Fogão. Um beijo para todo mundo que acompanha aqui o Esporte Interativo. Feira da Bahia. Olha aí, o Gabri Vidalouca, mano. Valeu. Agora é o seguinte. O nosso Dono da Bola, de sexta-feira, entendeu? Ele vai dar uma dica para a gente. Ele sabe tudo. O nome dele é o Alisson, Alisson, lá da Paraíba. Aliás, um beijo para toda a Paraíba. Alisson, manda aí o seu recado, a sua dica, para essa pergunta que a galera quer saber. Certo? Alisson, por favor, dica de quem sabe tudo, que é o Dono da Bola. Fala, galera. Aqui é o Alisson. Sou o ganhador do Dono da Bola da semana passada, dia 7 de outubro. E eu tenho uma dica para vocês do programa de hoje. Esse jogador é o atual campeão do mundo, hein? E é o seguinte. Se você acha que hoje não é o seu dia, pô, para de pensar assim. Eu ganhei na pura sorte. Pode ser o seu dia também. Passiva, galera. Ei, adorei, Alisson. Muito legal. Tem uma voz gostosa, bacana. Manda seu recado lá. Escolhe. Fala para mim, para a minha Alissinha aqui. Qual camisa você escolheu, Alisson? E vou mandar aquele autógrafo para você que você pediu. Beleza? Valeu, galera. Vamos lá para campo. O tempo está rolando. Aliás, está acabando o tempo. Masquerando o fábrica do Piquet. Quais desses jogadores ganhou a liga dos campeões do fãs clubes? Tempo encerrado. Galera, eu quero ver a resposta. Estou louca para ver o ranking. Estou louca. Todo mundo nascer. É isso mesmo? Vamos lá. Resposta certa na quadradinha da tela. Para ensandescer esse programa. É Piquet, galera. O namorado da Shakira. Pois é, o Piquet, que tem três títulos. Isso, ele terminou, gente? A NFP com o treino da Shakira, gente. Olha só, galera. Que loucura, gente. Ele tem o Shakira. Como que ele tem a Shakira, gente? Shakira é maravilhosa. É bola aberta. Que loucura. Gente, seguinte. Eu estou pensando, aliás, você aí de casa. Vamos ver o ranking. Eu vou falar antes, senão não dá tempo. Vamos para o ranking. Opa, olha aí o nosso dono da bola, Gabriel. Ô, Gabriel, você está demais, hein, Gabriel? Está aí o Valmor, Caim, o TV. Olha aí, Baeia no coração. Você estava... Todo mundo, o L, seu Freire sumiu, hein? Também já ganhou um monte, né? Um beijo aí para o Freire. Galera, é isso aí. Está todo mundo concorrendo aí. A ser o dono da bola de hoje. Agora eu estou tardida. Como o Piquet tembrou com a Shakira e eu não sabia disso, gente? Seguinte, eu estou pensando em fazer um programa do dono da bola. Tudo isso eu falei com a produção. Só fofoca do mundo do futebol. O que vocês acham? Essa seria uma boa pergunta. Por que o Piquet tembrou com a Shakira e como é que eles se conhecem? Essas coisas, assim, boba. Pois é. Entra lá no nosso Facebook. www.facebook.com.br Dono da Bola. Fala aí se vocês querem. Dá uma opinião aí, galera. Vamos incendiar o dono da bola, ok? Posso partir para a quarta pergunta. Mas antes, posso chamar você para participar de novo, né? Você pode entrar agora. Não importa. Vamos ver os personagens, escolha. Se você já escolheu um personagem e quer mudar, muda. Manda de outro telefone. Fica à vontade. Vou para a quarta pergunta para você participar. É simples. Quarta pergunta na quadradinha da tela. Vamos lá, galera. Qual desses jogadores tem mais gols pela seleção da Espanha? La Roja, pela fúria. Letra A, de Stefano. Letra B, o Iniesta. Ou letra C, o Puskas. Tempo passando, tempo rolando. E aí, galera? Qual desses jogadores tem mais gols pela Espanha? Pois é, agora o de Stefano e o Puskas não são nem espanhóis. Agora eu não entendi, hein? E aí, galera? Vamos para campo, vamos para campo. Vamos para campo. Quero ver a galera participando. Essa daí é meio pegadinha, hein, galera? Será que tem o povo? A galera para ajudar a gente? Povo, povo. Cadê o povo, povo? Eu estou com saudade do Molusco, que sabe tudo. Tá aí a galera do rock, Nirvana Rock. Yeah, yeah. É o quê? Vamos lá? Bom, eu quero o seguinte. Caim, Vida Louca, vamos para a rua? Vamos nos divertir um pouquinho e nos confundir a mente? A pergunta já é confusa por demais. Mas eu quero saber quais desses jogadores já fez mais gols aí pela Espanha? Galera, ajuda aí. O que é o Puskos? Puskos. Puskos. De Steffan. De Steffan. De Steffan. De Steffan. E aí, galera? Vamos ver quanto tempo falta. Pergunta, quarta pergunta. Lembrando que temos a quinta pergunta, que é a bomba. Olha aí, o tempo está passando. Qual desses jogadores tem mais gols pela Espanha? Bom, nem todos eles nasceram na Espanha. Mas foram naturalizados e jogaram pela Seleção da Espanha. De Steffan. Iniesta. O Puskos. Ídolos da Fúria La Roja. Da Espanha. Seleção da Espanha atual campeã mundial. O tempo está acabando, galera. Vai participando. E aí? De Steffan. O argentino de Steffan. Iniesta. O Puskos. Ei, meu Deus. Tempo encerrado. Dois. Um. Acabou. Levantem suas plaquinhas, galera. Tempo de responder aqui. A quarta pergunta do dono da bola. Que está difícil, hein? Olha, o Cajuru está lá em campo, hein? Ei, Cajuru. Ajuda aí, Cajuru. Help me there. Ih, que... Nossa, está muito difícil. Muito dividido. Vamos direto para a resposta correta na quadradinha da tela. É de Stefano. O argentino de Stefano. Ele tem 23 gols em 31 jogos pela Seleção da Espanha. Vamos ver o ranking. Vamos para o ranking para a gente ficar nervoso. Ó, o Gabriel Vidaloga continua, hein? Acertou. Olha aí, galera. Só cinco na disputa. Gabriel Vidaloga, TV, Central, Joy e o Aldair. Está entre esses cinco candidatos a ser o dono da bola de hoje. Certo? Um destes cinco será o campeão. Quem acertar quer responder mais rápido. A nossa quinta e última pergunta de hoje, que é a pergunta bomba. Todo mundo preparado? Estou tensa. Esse momento eu fico tensa. Seguinte, dá para você participar agora. Quer participar? Não tem problema que a gente está indo para a quinta e última pergunta. Você pode entrar e continuar do nosso dono da bola respondendo as perguntas pelo seu celular. Você é cliente de qualquer operadora, certo? É só escolher o número do seu avatar, mandar seu nome para 3440. Certo? Vamos para a quinta pergunta? Ufa! Crackes do futebol espanhol. Vamos lá? Quinta e última pergunta de hoje na quadradinha da tela. Pergunta bomba. Só tem um minuto e meio. O tempo já está rolando. Que clube revelou Davi Vilha? Gente, essa é muito difícil. Essa é muito difícil. Foi o A. Letra A. Zaragoza. Esporte Guirron. Ou letra C. Valência. Vamos para a campanha. Vamos para a campanha. Eu estou nervosa. Eu estou nervosa. É o número 5. É a pergunta bomba. Entendeu? É que vale. É que vale. Está entre 5 a disputa aqui do nosso dono da bola de hoje. Quem vai ganhar a camisa oficial da Espanha? Sei lá, da França? Da África do Sul? Do Brasil? Sei lá, do Barcelona? Do Real Madrid? Escolha a sua. Você escolhe. Que clube revelou Davi Vilha? Você pode pedir, por exemplo, a camisa do Zaragoza. Você pode pedir também a camisa do Sport Guirron. Eu nem sei como é a camisa do Sport Guirron. A do Valência. Bonita a do Valência. Legal. E aí, galera? Baratia. Minha. Gente, eu estou chocada que o Piquet traiu a Shakira. Ó, galera, falar nisso, vocês também estão chocados como eu? Compartilhem comigo lá no Facebook e aproveitem. Dê uma olhada porque já tem a enquete para você escolher o tema desta sexta-feira. Programa de sexta, você que escolhe. Tá bom? Estou esperando você, os seus comentários. Aliás, eu quero saber, entendeu, a camisa que o Dono da Bola escolhe. Vocês que já ganharam aqui camisa do Dono da Bola, eu quero saber a escolha de vocês, ok? Manda foto. Posta uma foto lá com a camisa. Aí vai estourar a bomba. Aí, acabou, acabou. Ai, meu Deus. Quem revelou, hein? O grande Davi Vilha joga muito, né? Vamos para a resposta correta na quadradinha da tela, que é... Gabriel Vidaluca tá no páreo. Será? Quem respondeu mais rápido vai ser o Dono da Bola de hoje. Vamos conhecê-lo. Quem é, quem é? Quem respondeu letra B, Sport Guirão, é você, Dono da Bola de hoje. Quero ver, quero ver. Ai. Opa! Gabriel Vidaluca. É ele. Foi mais rápido ali, mandando a sua mensagem, sua resposta correta. E descobriu quem revelou o Davi Vilha para o mundo. Bacana. Seguinte, participe aqui do nosso programa. E você que já tem a sua manha, quer continuar respondendo perguntas ousadas, perguntas sobre futebol, envie que para 34,40, você cliente de qualquer operador em qualquer cantinho do Brasil, certo? Vai pagar 99 centavos por dia. Agora você que nos acompanha e que tá ligado no nosso Dono da Bola, entra lá na nossa página no Facebook, www.facebook.com.br. Dono da Bola, mande aí, imagem, soca a camisa que você ganhou, a camisa que você deseja. Vamos trocar aquele bate-papo, me adiciona, a gente bate uma bola, certo? E a gente já comenta aí o programa de amanhã. Sempre tem vídeos pra você e já participa da enquete pra você escolher o tema de sexta-feira, ok? Um super beijo, uma ótima semana, espero vocês amanhã. Esporte Interativo, paixão ao alcance de todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri